Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? A questão é como eu vim pra vocês. Hoje que eu lhe trago pra vocês a nossa segunda gameplay de background aqui no canal, galera. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like de vocês aí. Se você não for inscrito no meu canal, descreça as redes diárias. Galera, uma cara fica já assim, né? Os jogos também, então não peço tempo de se inscrever aí, malandro. E é o seguinte, manos. Estamos aqui descendo na cidade, naquele pique, não sei nem, olha que está descendo, mano. Vou ver aqui. Ah, perto da escola. Só vamos. Chegando mensagem aqui pra mim no WhatsApp. Só vamos, hein? Nossa, mano. Nunca tinha descido aqui, não. Ih, tem nico ali, já tem nico, né? Sempre tem nico. O cara vai, o cara... Meu Deus, mano. Tô com medo. Bora lá. Aí, desci, caralho. Só vamos, filhão. Aqui, pink. Vai. Fez essa bagaça aí. Não tem nada aqui. Ó, já tem nico rodando ali, hein? Caralho, vinhando. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano. Tá louco? Tá porra. Nego tá rodando. Tá, bora pegar logo nossos suprimentos aqui, show. Porque, né, eu não tô afim de arriscar com o nego ali, não, hein? Caraca, borracha. Cadê os negócios daqui? Pô, tá de zoeira, mano. Aleluia. Falta spunk. É, verdadeiramente. Fez essa porra. Tá. Opa, hora a hora. Parece que... Minha sorte está mudando, não é mesmo? Certo. Vambora! Negócio tá tenso por aí, mano. Mano, não tem nada aqui, mano. Tô triste. Caraca, borracha. Eu só achei uma pistolinha. Opa. Agora sim estamos conversando, meu querido. Agora sim, hein, meu chefe. R18, não sei o quê. Não, não tem. Agora sim, isso aqui eu tenho. Nossa, que delicinha, hein? Tem até analgésico aqui, meu parceiro. Caralho! Tá, porra. Onde é que é essa porra? Tô com medo, mano. Serião. Parece que é aqui perto de mim essa parada. E é perto de mim, na verdade, né, galera. Só que eu não sei onde é que é. Tô me virando aqui. Opa, isso aqui é bom demais. Eita. Tem nego aqui embaixo. Tem nego aqui embaixo. Caralho, que medo. Peguei, safado. Nossa senhora. Nossa, mano. Tem nego aqui. Porra, tô com medo demais. Tô com medo demais. Tô muito emocionado. Tá. Não, eu já tenho isso aqui. Não, eu já tenho isso aqui. Certeza. F-18. Ah, tá. Isso aqui não serve. Isso aqui serve. Não, eu já tenho isso aqui. Porra, eu já tenho isso aqui. Porra, eu já tenho isso aqui. Nossa, que aflição, viado. Tá. Eu tô muito em choque. Vai se fuder. Ahn. Certo, certo. Não me serve. Não, não me serve também. É a mesma coisa, na verdade, né? Eu acho. Não, não me serve também, mano. Porra. Ou sopaços. Será que não tem nada aqui, mano? Tô chocado aqui, hein? Chokes. Porra, aquele cara. Pensei que eu ia morrer pra ele, hein? Tô vindo com uma coisa por aqui. É, tem nego subido. Vou fora. Nossa. Quero. Com certeza que eu quero. Tem mais uma parada pra esculpeitar lá embaixo, mano. Só que eu não vou lá agora. Não vou me arriscar. Tá, porra. O pau tá quebrando ali. Nem sei onde é. Nada. Nada, mano. Sério? Na moral. Porra, quer me fuder, mano? E a aflição tá como? Ai, caralho. Nossa, que susto, mano. Meu Deus, que susto. Meu Deus. Ai, galera. Bora tentar mais um. Não dá tempo ainda. Bora lá. Seguinte, galera. Voltamos aqui, certo? Já estamos no avião de novo. A gente tá em outro mapa agora. Mapa do deserto, mano. Desertinho, show. Quando eu chegar lá embaixo, mano. A gente já vai começar a ação. Só vivemos. Seguinte, galera. Estamos chegando já aqui embaixo, certo? O bagulho tá calmo. Naquele pique. Eu vou descer bem aqui já. Tentar achar alguma coisa boa pra gente aqui. Não é porque... Agora a gente não deu tanta sorte assim. Só vamos. Oxi. Cadê a arma? Beleza, a arma não... Beleza. Isso agora apareceu a merda. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Pera. Não que apareceu o trauma. Por quê? Ah, tá. Tá quebrando. Essa mochila aqui. Falta esse nível 1, mas... Quebrar o engalho. Tem um engalho aqui em cima. Tem um engalho aqui em cima, viado. Eu acho. Não, é um barulho de água. Caraca, mano. Eu fico muito aflito jogando esse jogo. Não dá, não. Nossa! Quero! Bora vazar daqui. Não tem mais nada pra gente pegar. Nossa senhora. Preciso. Nossa, eu tenho duas AKM, mano. Pra que eu vou querer duas AKM? Fala. Não tem necessidade de ter duas AKM. Tá. Ah, isso serve bem a mim. Eu quero. 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 Não tem mais nada aqui. Vambora. Vai, mano. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Só vem, filhão. Aí. Boa, moleque. Meu garoto. Meu garoto. Ah, é o mesmo. Eu ia trocar um pelo outro. Não que é o mesmo. Não queira calça preta. Melhor. Eita, que eu tô fazendo merda. Pô, minha arma tá naquele pique, hein, mas... A aflição tá como? Show. Tá no inserio. Porra nenhuma isso aqui. Caraca, eu tô com muito medo, mano. Porque essa porra aqui é muito grande, tem muita porta e... Tá ligado que pode dar merda, né, cara? Tá ligado. Peraí. Ah, tá. Engraçado que eu fico... Uma vida luteando. Pra morrer. Eu tenho que ser mais atento, mano. Aqui nesse jogo eu sou muito lerdo aqui, mano. Não dá. Não dá, parceiro. Porque eu não peguei o jeito do... Do mouse e teclado, tá ligado? Aí... Ah, eu acabo passando mal. Esse é o resumo. Sei lá, vibrando aqui. Twitter. Opa. Quero? Claro que eu quero. Opa, peraí. Uhum. Óculos de proteção. Sai fora. Vambora! Nossa! Mais competente de cano cerrado, mas eu não posso. Tá, galera. Quero. Preciso de colete. Decente. Não, aqui eu já vi. Eu não fui interessar as portas, não, hein. Nossa senhora! Tá, eu tenho deciso. Mas eu vou continuar com essa minha arma aqui. Ela é boa. Caraca, eu entrei num lugar muito bacana, mano. De lutear aqui, pegar as paradas e tal. Deixa eu ver. Pra cair, eu quero. Ai, meu Deus. Não tem. Vamos estar nível 2 aqui. Quero. Certo. Opa, tem nego aqui, hein. Tô vindo. Nossa, eu quero. Não, pera. Pra você que era... Tô vindo nego, mano. Tô vindo nego. Fecha. Bora subir. Fechar essa porta, né? Porque eu tô com medo pra caralho. Nossa, colete nível 2 eu quero. Certo. Tô aqui como agora? Naquele pique, mano. Tô esperando o nego. Porra, tem nego aqui dentro, mano. Tem mais portas. Granada de atordome. Nossa. Mano, eu vou vazar daqui daqui a pouco. Quero pra vocês. Eu vou fazer o máximo pra vazar daqui, mano. Porque eu sei que vai dar ruim, mano. Porque, né? Eu sou muito emocionado nesse jogo. Eu sou muito emocionado mesmo. Esse jogo. Vai da merda, hein. Ah, não. Vai cair aquele desvaguio aqui. Não me interessa. Não me interessa. Quero. Não me interessa. Eita, boom! A aflição tá como? Carai, borracha. Ahn... Tá, não preciso de ver o gráfico a mais. Caraca, quer dizer, aquele cara que tava aqui dentro, mano, esse safado. Cachorrão. Achei. Eu sei que vou ter que descer agora, eu tô fedido. Bom, galera, foi bom lutear com vocês. Opa, bora subir. Foi bom lutear com vocês aqui. Foi muito bacana, muito envolvente. Acho que é hora de morrer, né, cara? Deixa eu ver aqui, é... Tem uma arma minha. Pensa merda, não para de cair, mano. Eu acho que é uma mochila melhor. Não é mochila melhor. Não tem mochila melhor aqui nessa porra. Não tem... Nossa, mano, é muito grande esse lugar, velho. Achei até uma panelinha. É muito grande esse lugar, mano. Tu é doido? Já tô com 25 de bandagem aqui nessa porra. O mano, na moral, vou sair daqui já, hein. Tô aqui há muito tempo. Nossa senhora. Quero uma foice. Tá, isso aqui eu não preciso. Nossa, o que é isso aqui? Kit médico? O kit médico pode... Você precisa... Nossa, mano, eu quero. Mas é só um kit médico. Dá pra pegar agora? Eu peguei kit médico. Tommy Gun. Será que a Tommy Gun é melhor? Não, não. Kit médico dá aquele pique, hein. Mano, agora eu tô feliz, velho. Tô felizão. Tô me sentindo seguro aqui. Seguro e feliz. Ahn... Ah, não, 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 não. Nossa, olha só, mano. Deixa eu tomar essa porra logo aqui. Só pra pegar esse... Esse aqui. Tô como? Cheio da saúde. Certo, certo. Porra, quero uma mochila nível 2, mano. Não tem mochila nível 2. Bandagem. Ixi, não dá mais. Tá. Já vou sair daqui, já. Relax. Quero ver até onde tem aqui dentro. Já peguei o que eu podia. Nossa! Filha da mãe, mano. Filha da mãe, mano. Ah, mano. O cara sabia que eu tava lá. Eu não vi nenhum barulho, mano. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, se inscrevam nos próximos dias. Então é isso, galera. Valeu, falou e... Até a próxima.